Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito da insônia, esse mal que acomete tantas pessoas. A insônia é a dificuldade de adormecer ou aquele sono fragmentado, a pessoa acorda irritada, com dor de cabeça, cansada, com fadiga. A insônia pode desencadear vários outros problemas. E o que acontece? É muito interessante a gente pesquisar de onde está vindo essa insônia. Será que é algum medicamento que eu estou tomando que está provocando isso devido aos efeitos colaterais? Será que eu estou comendo muito antes de dormir uma comida pesada e que está prejudicando isso? Será que eu estou muito estressado, muito ansioso, com muita dificuldade de desligar dos problemas do dia? Ou fico muito angustiado com o outro dia que irá vir? Será que algum tipo de alimento, a ingestão de alguma coisa, como o álcool, a cafeína, a Coca-Cola, prejudica o meu sono? Será que eu estou tomando pouca água? Porque uma boa hidratação também se resume a um bom sono. Então, o que acontece? A gente primeiro precisa investigar. Eu estou fazendo pouco exercício físico porque é muito bom a gente fazer exercício físico, liberar a endorfina, deixar o corpo cansado para poder dormir melhor. Também é importante, além das atividades físicas, procurar algum relaxamento, né? Antes de dormir, tomar um banho morno, deitar, desligar tudo, celular, computador, tablet, televisão, luzes. É importante dormir no escorino para que a melatonina seja liberada, para que a gente tenha um melhor sono. É evitar barulhos, deixar o quarto aconchegante. Então, assim, é importante ver o que está acontecendo. Será que é meu hábito alimentar? Será que é um problema mais psicológico? Será que é algum tratamento medicamentoso que está ruim para insônia? O que está acontecendo, né? Para estar me dando essa insônia. E depois, para fazer, para melhorar isso, né? Sempre buscar um relaxamento. Deitar antes, né? Da hora que quer dormir, para você ir se desligando. Deixar tudo escurinho, calmo. Se quiser pôr uma musiquinha leve, tranquila, que induza ao sono. E a hora que estiver pegando no sono, desliga para poder ficar o silêncio, para dormir. Então, assim, tem alguns recursos para a gente fazer, para ter uma noite melhor de sono. Então, procurar se desligar dos problemas. O que foi, foi. O que vai ser, ainda vai ser. Não adianta a gente ficar pensando, ansioso, angustiado, estressado, irritado. Se tiver com alguma dor, providencie aí um analgésico para eliminar essa dor, para que você durma tranquilamente. Procura tomar um copinho de água antes de dormir. Não coma nada muito pesado. Evite álcool, cafeína, a nicotina. Todas essas coisas fazem com que provoque aí uma insônia. É muito importante também evitar os cochilos durante o dia, porque isso também vai estar prejudicando o sono. Deixa para dormir. Na hora que for para dormir, tira esses cochilos durante o dia. Cansa o corpo. Relaxa a mente. Toma um banho antes de deitar. Procure se tranquilizar. Ouve uma música de meditação para se desligar dos problemas do dia, que é para acalmar a cabeça, as emoções, para conseguir dormir melhor. Então, essa foi a dica de hoje a respeito da insônia. Se inscreva no meu canal, doutora Michele Cunha no YouTube. Curta, comenta e compartilha os vídeos. Um abraço e até o próximo.